As vezes fico com uma grande dúvida Senti como é que era a minha vida Acho que nem metade do que eu tenho eu tinha Venho DLS, mas és tu quem põe na linha Nem trabalhava, tu me educaste Por mim teu neto, te sacrificaste Dez-te-me tudo, comida e um teto Nem ti que apareces, já sabes que eu estou perto E quem me dera poder dar tudo o que queres Tu mereces dizer por ti que respeito as mulheres E que mulher é forte, mulher é um suporte Não esperaste por ninguém, fizeste a tua própria sorte Foram-se estilos que tu criaste Alguns viraram costas, outros morreram Tu suportaste tua força nem sequer Tem medição, és fonte de inspiração Dedicação, motivação Tu me obrigas a estudar, me fazes aprender Diogo para rimar, tens que saber ler e escrever Tenho estudos porque tu me pegaste a escola A mãe não podia e o pai do assola Tu sabes que eu tenho objetivo com as rimas Tu não deitas abaixo, tu dás a autoestima Estou no estúdio a gravar e tu apareces Agora vês um homem e o puto que vias na creche Convencido deste medo Com sonhos feitos Mesmo que temos de nós, nunca perdeu o respeito Aquela mulher que sempre me educou Eu sou filho da boca, foi ela quem criou E não culpa a mãe, dá seis horas a trabalhar Se estava à casa, realmente tinha que ir descansar Tanto tempo sozinhos, éramos apenas nós Não somos companhia, nós somos um só 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 Por isso e curto a história fica resumida, numa só. Esse é o exemplo para mim, isso já está escrito. Soltaste tudo o que és que não havia mais escrito. Por isso e curto a história fica resumida, não te deixe subir. És a mulher da minha vida. Não, 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 não. Não te deixe ir embora, girl. Não, 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 não. És a mulher da minha vida. É o exemplo para mim, isso já está escrito. Soltaste tudo o que és que não havia mais escrito. Por isso e curto a história fica resumida, numa só. Esse é o exemplo para mim, isso já está escrito. Soltaste tudo o que és que não havia mais escrito. Por isso e curto a história fica resumida, numa só. És a mulher da minha vida. Obrigado.